Eu e o João estamos aqui felizes, porque sabemos que quando o Senhor nos reúne é com um propósito. E os propósitos deles são bem mais elevados que os nossos. Às vezes a gente pensa, não, é só mais um congresso. Não, não é. Quando a igreja se reúne, quando as mulheres se reúnem. Gente, eu acredito plenamente no papel da mulher, num grande avivamento que vai anteceder a volta de Jesus. Vocês já perceberam como nós somos atacadas? Vocês já perceberam como a violência contra a mulher cresceu? Vocês já perceberam que nós estamos vivendo a quarta onda do movimento feminista? Mas não no que o feminismo tem de bom, mas no que o feminismo tem de ruim? As coisas estão ficando difíceis, mas o Senhor continua convocando o seu exército. E você faz parte desse exército. Uma mulher transformada para transformar. Curada para ser instrumento de cura nas mãos do Senhor. Amém? Nós temos em nós os elementos que Deus precisa para transformarmos qualquer ambiente ao nosso redor. Onde tem uma mulher azeda, todo mundo em volta fica azedo também. E onde tem uma mulher alegre, uma mulher para cima, uma mulher otimista, ela contagia toda a atmosfera da casa. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de entrar numa casa onde o homem ficou viúvo. Onde a mãe da família faleceu. É muito triste. Porque parece que a casa desbotou. As coisas estão ali, são os mesmos objetos, os mesmos móveis, mesmos tapetes, cortinas. Mas parece que a vida foi embora. É por isso que o homem não consegue ficar muito tempo solteiro. A gente fica indignado porque a difunta mal esfria e o homem já arruma outro a bom lugar. Mas é porque Deus decretou uma palavra. Não é bom que o homem esteja só. E isso é fato. Quando você entra em contrapartida numa casa onde a mulher ficou viúva, você vê uma casa dolorida. Uma casa sofrendo. Mas uma casa caminhando. Não é assim. A roupa continua lavada. A comida continua sendo feita. Os filhos continuam indo para a escola. Tem dor? Tem. Tem lágrima? Tem. Mas nós temos um poder de transformar tudo que a gente põe a mão para o bem e para o mal. Por isso que em provérbios fala, a mulher sábia edifica e a tola destrói. Mas é a mulher. Ou seja, esse poder foi dado, foi concedido por Deus às mulheres. A gente tem o poder de construir ou de derrubar. De edificar ou de destruir. De abençoar ou de amaldiçoar. Então interessa ao inferno que a gente seja deslocada do nosso propósito original. E que a gente não se veja como Deus nos vê. E que a gente não se veja como Deus nos vê.